Quem passa muito tempo estudando, às vezes precisa mudar de áreas. É o que esses alunos da Universidade de Mackenzie estão fazendo. Eles se inscreveram no Workshop de Matemática, evento que é realizado todos os anos na colônia do Mackenzie, em Campos do Jordão. Aqui, os futuros matemáticos assistem a palestras que ampliam os horizontes. Foi o caso da palestra sobre computação natural, que investiga a relação entre natureza e computação. Um bom exemplo são as táticas que as formigas usam para encontrar um caminho mais curto até uma fonte de alimento. Estudar estratégias como essa é útil para o desenvolvimento de softwares e computadoras inteligentes. O mundo necessita cada vez mais de gente preparada para criar novas soluções tecnológicas. Por isso, uma palestra mostrou a importância de ensinar conceitos de pensamento computacional nas escolas. E para quem quer seguir a carreira de professor, teve uma palestra sobre as mudanças das relações afetivas entre professores e alunos. Além disso, os futuros professores aprendem ferramentas úteis, como o Socrative, aplicativo que cria questionários para serem aplicados em salas de aula. Eles também conheceram o Tangram, uma solução que veio lá da China. Essas oficinas ajudam os alunos a lidar com conceitos matemáticos de forma mais agradável. Mas além de trazer muita informação, o evento proporcionou uma grande integração entre alunos e professores e mostrou que, para aprender, não é preciso estar sempre em uma sala de aula.